Eu tô aqui com mais um vídeo, vou mostrar hoje como fazer a manutenção das ferramentas. Quem já sabe tudo bem, quem não sabe eu tô ensinando pra quem é a pessoa que tá aprendendo, certo? Então vamos lá. Ela não tá ligando nada, ó, certo? Eu desmontei ela justamente pra não perder muito tempo, porque o meu negócio aqui não é enrolar pra ganhar dinheiro. É o negócio aqui que eu gosto de fazer os vídeos, até nas outras plataformas onde eu tenho o vídeo, que eu dou palestra, eu desembolo. Vamos lá. Então ela não tá ligando, certo? Eu vou usar esta lâmpada, né, com esse cabinho, e também com esse aqui, né, que tem esse aqui e tem esses polos aqui, beleza? Então vamos lá. Essas aqui eu vou usar, eu posso, no lugar desse aqui eu posso usar o multímetro, né, não é preguiça de passar as escalas, porque eu tenho aqui um multímetro inteligente, que não preciso mudar de escala, certo? Mas vamos lá. Vamos começar por onde? Eu vou abrir aqui, ó, rapidinho, sem enrolação, vou abrir aqui, certo? Ó, e vou ver se tá entrando tensão. Então atenção, vou ver aqui no cabo de força, vou ver se o cabo de força deles tá bom. Se não é o cabo de força que está quebrado. Então pode ser o multímetro, tá? E pode ser essa lâmpada. Eu prefiro trabalhar com a lâmpada que eu olho onde eu tô aplicando o negócio sem precisar de olhar lá. Ó, então eu vi que a lâmpada acendeu, né? Beleza, agora eu tô vou ver aqui agora se a chave está boa. Então eu vou ligar aqui, ó, ó, vou ver a chave. Certo? Vamos pôr aqui de um lado do polo. Entendeu? Vou pôr do lado do outro lado. Ó, a chave tá boa. Então vamos ver do outro lado. A chave tá boa, beleza? Então eu vou colocar aqui nas escovas. Ó, não acendeu nada. Então quer dizer, provavelmente seja a bobina que esteja aberta. Né, esse é um, vou fazer um vídeo rápido pra vocês entenderem. Então, eu vou dar uma pausa aqui pra mim abrir aqui pra não chegar na bobina. Aqui, ó, desmontei. Tem que desmontar assim, beleza? Ó, aí vai ficar aqui o induzido. Né, você puxa o induzido, ó. Primeiro, antes de você puxar o induzido, você tem que tirar as escovas aqui, tá? Ó, pra não detonar as escovas, beleza. Vamos lá, aí tem dois parafusos aqui dentro. Você tem que desparafusar eles, ó. Você, faz, parafusar ele. Aí eu vou dar uma pausa aqui pra não ficar muito longo o vídeo. Depois que você tirou os parafusos aqui de dentro, você tem que tirar esses fios aqui, ó. A chave aqui, ó. O que tá indo na chave e também o que tá indo na escova. Você puxa e puxa os fios e deixe eles assim, ó. Ó. Do mesmo jeito é do outro lado. Se você não tem muito conhecimento, você tira uma foto, faz um desenho, né? Pra depois você não ficar perdido. Mas pra quem tem costume, não tem problema. Aí, você fez isso. Porque na hora que você tirar a bobina aqui, ela não vai ficar travada, né? Você tira aqui e deixa totalmente livre aqui, ó. Deixou livre? Aí você pega aqui, ó. Se você quiser marcar na posição, não tem problema, não. Aí, vamos lá. Você tirou aqui, ó. Por aqui, o que que acontece? Você vai ver qual a bobina está aberta ou fechada. Então, agora eu entro com esse... Com esse aqui, ó. Mas esse aqui eu vou ligar na lâmpada em série, tá? Você vai ter que ligar na lâmpada em série. Pra você fazer o teste aqui. Você pode fazer com o motivo, tu pode. Mas, como eu falei, né? Estou fazendo com a lâmpada aqui. Aqui, ó. Então, vou olhar aqui. Tá vendo a bobina de baixo? Então, eu vou olhar aqui, ó. Entendeu? Parece que ela está aberta. Eu vou encostar aqui, ó. Pera aí. Ela está desligada. Ela não pode ser, ela está desligada. Vamos ver aqui, então. Ó. Não, não está aberta. Tá vendo? Ó. A lâmpada em série. É, então, agora eu vou inverter. Certo? E vou encostar. Ó. Esta aqui, está em curto. Está aberta, quer dizer. Esta aqui está normal, né? Provavelmente está normal. Esta está aberta. Então, por isso que não está dando o movimento todo lá. Quando você vê ela, olha aqui nos olhos nu, você vê que ela já está tendo, está com alguns curtinhos, né? Porque, às vezes, você tem que olhar para ver. Então, você está vendo que ela realmente tem um curto nela. Não foi aberto aqui. Aqui no cantinho, aqui, ó. Está dando para ver o curto, tá? Então, esta está aberta. Então, o que ele vai fazer? Tirar ela, né? Tirar, desenrolar. Você tem que saber a posição que está desenrolando. Desenrolar ela. E depois, você vem com a mesma quantidade de espiras enrolando, tá? Então, você vai desenrolar e saber quantas voltas foi dado. Depois, você vem enrolando ela e refaz a bobina. Então, você viu que o problema é a bobina. O problema não é em outras partes. Você resolveu o problema da bobina e, provavelmente, a máquina falta funcionar. Agradeço a todos vocês e muito obrigado.